Fala garotos, fala garotos, eu sou mais o meu e mano, tem um pequeno problema acontecendo em relação ao Dashim 2. A Band, ela avisa que ia ter manutenção das 3 da madrugada até as 15 horas, das 3 da tarde. E mano, simplesmente não pode manutenção até agora. Agora já são 4 e 15 da tarde e mano, tá com a manutenção ainda. E tipo, faz 1 hora e 15 minutos que eu tô tentando entrar no servidor, entrando, entrando, entrando e não tá adiantando. Então, se você tá passando pelo mesmo problema que eu, escreva nos comentários. Porque tá difícil o bagulho. Eu nem tenho canal direito, eu acabei de criar o canal, esse é o primeiro vídeo. Eu só tô falando aí como ação aleatória. Talvez seja o primeiro e o último vídeo. Mas, vai aparecer um erro aí. Que não tá querendo entrar no Dashim. E, mano, faz alguma coisa rápido, Band. Porque assim, não tá tendo como, cara. Entendo que eu tô no início do jogo, eu tenho que pegar o simulador de demência, tô na última etapa da missão. E, simplesmente, não tem como jogar. Então, nós, players, tá sofrendo assim. Aí, quem... Por acaso, quem vê esse vídeo aí, aí, ó. Atenção, os jogadores de Dashim 2 estão disponíveis. Concele a sua mensagem para tentar novamente. Para mais informações, visite rap.pand.net.pt.br. Tá, vamos tentar novamente e não vai dar nada. Eu já tentei iniciar o PES 4, já fechei o...